Tchou e seus teclados E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa, Samara Deixa bater na sua cara e te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa, gatinha bem goza A Samara traz, se não quer mais, Samara traz Do beijo ardente, olhar de serpente A Samara traz, se não quer mais, Samara traz Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Pois a linda, charmosa, Samara Deixa bater na sua cara e te chamar de otária E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa, Samara Deixa bater na sua cara e te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e te chamar de safada, se não quer mais, Samara Por que você me trai? Do beijo ardente, olhar de serpente A Samara traz, se não quer mais, Samara O Samara traz, se não quer mais, Samara Somera, ô Samara Ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Por que você me trai? O Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai? Porque você me traz Tchou! E seus teclados! Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu durmo Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex 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 Das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela Meu coração pirou de vez Meu coração pirou de vez Tá, tá, com saudade da minha ex Tá, tá, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Tá, tá, saudade da minha ex Tá, tá, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo É, é a moda dos traiados Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rato de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar te obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo É, é a moda dos traiados Que gostar de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rato de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar te obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Gosto de um rato de saia Não esquece que sou casado O que é amor que não gostar De uma folia Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração, tente entender É melhor assim, se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, se ela não te quis Muitivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, vão em todas as estações Se ela não quer mais Saber de você, sai dessa coração Tente entender, foi melhor assim Se ela não quer mais Saber de você, o resto tanto faz Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, se ela não te quis Muitivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, vão em todas as estações Mil motivos tinha pra não te deixar Prometemos para sempre Prometemos para sempre se amar Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, se ela não te quis Muitivos e razões, motivos e razões Muitivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, vão em todas as estações Sai dessa coração, foi bem melhor assim Procure entender, se ela não te quis Muitivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, vão em todas as estações Jô e seus teclados Hoje nesse bar, todo mundo vai beber Jô e seus teclados, tá cantando pra você Hoje nesse bar, todo mundo vai beber O top do porra, tá cantando pra você Hoje nesse bar, todo mundo vai beber Jô e seus teclados, tá cantando pra você Hoje nesse bar, todo mundo vai beber O top do porra, tá cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser, pode chegar O dinheiro é meu, faço tudo o que quiser Não vou sair daqui, sem arranjar uma mulher Eu tô de olho naquela vossosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Eu tô de olho naquela vossosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar, todo mundo vai beber E hoje nesse teclado, tá cantando pra você Hoje nesse bar, todo mundo vai beber O top do porra, tá cantando pra você Hoje nesse bar, todo mundo vai beber E hoje nesse teclado, tá cantando pra você Hoje nesse bar, todo mundo vai beber O top do porra, tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Janssen C4 tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O top do porro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Janssen C4 tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber O top do porro tá cantando pra você E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão, pode beber E eu tô cheio do barão, pode beber Até cair no chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu faço tudo o que eu quiser Não vou sair daqui sem arranjar uma mulher Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Eu tô de olho naquela gostosona Que tá dançando e piscando pra mim Se ela me quiser eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou cantar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo vai beber Hoje nesse bar todo mundo vai beber O top do porro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Hoje nesse bar todo mundo vai beber O top do porro tá cantando pra você O top do porro tá cantando pra você Hoje nesse bar todo mundo vai beber Outro e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos! 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 A nova dança no bambu lascar Você chegou e o bambu lascou No requebranto do bambu lascar Essa é a dança no bambu lascar A nova dança no bambu lascar Você chegou e o bambu lascou No requebranto do bambu lascar Jovem Pan 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 Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim No começo foi lindo Tudo era bom de verdade Os nossos olhos brilhavam De tanta felicidade Mas com o passar do tempo Eu vim ficando ruim Te dei amor com vontade Você enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Se eu soubesse que um dia Você iria enjoar Eu só te daria aos pouquinhos Eu nunca ia entregar Agora já te entregar Agora já te entreguei Você me trata assim Te dei amor com vontade Você enjoou de mim Enjoou de mim Enjoou de mim Eu te dei amor demais Enjoou de mim Enjoou de mim, enjoou de mim Eu te dei amor demais, enjoou de mim Relaxa, você tá na minha Eu também te quero, paga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Tu tá na minha, eu também te quero, paga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Eu tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar Quando o João apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha E pra cantar comigo, o meu amigo Félix Monteiro Chega aí meu parceiro Relaxa, você tá na minha, eu também te quero, paga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz brinquedo, eu não sei da fim Já tô te rapando qual é a sua E me falou com o seu olhar Quando o Monteiro apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Chegou que se novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Chegou que se novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Valeu meu parceiro de um dos secados Eu te abenço, 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 eu te abenço E seus teclados Hoje vou ligar pra ela Vou chamar pra conversar Vou dar um rumo nessa história Pois viver assim não dá Mas sempre que estou ensaiando Uma forma pra falar Vou dar um tempo pra nós dois Não adianta mais chorar Não fez nada por nós dois Sempre deixou pra depois Quando eu te amei E você não me amou Meu coração está machucado No meu rosto não há mais aquele sorriso Vou dar um fim nesse amor bandido Sem você pude perceber Que te amando foi tudo tempo perdido Hoje estou arrependido Hoje vou ligar pra ela Vou chamar pra conversar Mudar um rumo nessa história Hoje viver assim não dá Mas sempre que estou ensaiando Uma forma pra falar Mudar um tempo pra nós dois E não adianta mais chorar Não fez nada por nós dois Sempre deixou pra depois Quando eu te amei Quando eu te amei Quando eu te amei Você não me amou Só mais aquele sorriso Vou dar um fim nesse amor bandido Sem você Pude perceber Que te amei Foi tudo tempo perdido Hoje estou arrependido Música 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Vaquejada Chora com a gente vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Científica Apoio Científica Científica